Voltamos a falar das ocorrências no interior do estado. Em Nova Mutum, olha só, eu estou falando para você que não tem mais distância. Antigamente, quando o futebol era muito forte no Brasil, nós tínhamos a loteria, só tinha a loteria esportiva, então a Rádio Tupi de São Paulo, a equipe Piri 40, tinha um slogan que dizia assim, não há distância que nos separe. Aí tinha um jogo, suponhamos, em Poconé, estava na loteria, alguém ia lá transmitir, uma rádio daqui transmitia para Tupi e não tinha distância para isso. Então, veja bem, em Nova Mutum, Nova Mutum, bandidos invadiram uma casa e fizeram um casal refém. Os criminosos fugiram com uma caminhonete da família, um deles foi preso. Vamos ver a reportagem da nossa querida Jéssica Bergamo. Mostra para nós, Jéssica. Os criminosos levaram uma caminhonete e vários eletrodomésticos. Um dos bandidos foi detido com a caminhonete na cidade de Cáceres. Veja o que ele disse aos policiais. Como é o seu nome? Juan. Juan de quê? Luiz. Você é morador de onde? Nós é grande. Quem que deu apoio para você lá em Pocon? Quem deu apoio? É, foram três que entraram na casa. Hã? Vocês e mais dois. Não, mas três, conseguiu correr daí, pô. É daqui mesmo? É, por aí, daí. O que sai na boca aí? Nada. Abre a boca aí. Daí bate a língua, vai logo daí. O que que é? É a minha aliança, eu sou casado, vou deixar a minha aliança presa. Por isso ela já virou para mim, só estou escondendo aqui. E ó. Deixa eu ver. Ah, mas vai pegar a minha aliança aí. A minha aliança aí. Tom. E tu da de Vaz da Grande ou daqui também? Não, só eu que sou de Vaz da Grande. Eu só fui só para chegar mesmo, para chegar até aqui mesmo. Ele chegou aqui, Deus é seu. Vocês iam passar para onde ou ia clonar? Hã? Vocês iam clonar? Não, nossa função é deixar aqui mesmo. Deixa eu ir? Deixar aí, em qualquer lugar. Deixar aí, em qualquer lugar. E aí? Deixar aí, em qualquer lugar que chegar, o cara pegava. Só falavam que lugar, local, que tal, o cara cortava e pegava. E quanto que você ia ganhar nessa? Hã? Quanto que você ia ganhar nessa? Em droga ou dinheiro? Ah, eu não sei, né? Acho que dó, né? É boliviano? É, eu acho que é. Eu não sei mais ou menos não. O outro que correu que sabia da manobra mesmo. Eu só estava ali. Só depois, né? Não, mas só que é o seguinte. Quem ficou com o pessoal lá na casa? Porque ficaram, né? Quem ficou, mora lá, ué. Mora lá. Encaminharam mais, já pediram mais caminhoneta, porque lá não? Vou meter mais ou não? Ah, eu não sei, né, cara? Agora eu estou aqui, como eu vou meter? Mas combinaram mais com vocês, né? Nada. Não é isso não.